Leatherface matou o velho com a roupa estranha. Com o velho morto, a moça loira bonita que masca chiclete talvez desse bola para Leatherface. Leatherface colocou sua máscara mais elegante e encontrou o acampamento do exército onde a moça bonita ficava a maior parte do tempo. Ele teve que matar alguns guardas e uma porção de amigos dela para conseguir chegar até ela, mas valeu a pena. Ele mostra o rosto do velho que tinha guardado para dar de presente à moça. A moça não quis o presente. E ela não foi gentil. Portanto, Leatherface a cortou em pedacinhos para que Drayton usasse em seu chili. Ele então tirou sua máscara e começou a trabalhar no rosto da moça. Se ela não ia ser sua namorada, poderia pertencer a ele de outras maneiras. Este mundo chamado Terra produziu muitos oponentes valorosos, oferecendo um excelente esporte. Alguns possuíam um poder antes desconhecido pela raça dos predadores, a feitiçaria. O predador pretendia dominar esse novo poder e usá-lo em suas conquistas. Ele analisou o troféu de uma batalha recente e acabou descobrindo seus segredos. Com o poder da feitiçaria, o predador tornou-se invencível e destruiu-o sozinho mundos inteiros. Ele havia se tornado um super predador. Assim como Scorpion, Jason Voorhees era um espectro, um espírito vingativo que voltou à vida. Centenas morreram como vítimas de sua sede de sangue. Liu Kang, agora governando o submundo, percebeu isso. Um assassino imortal como Jason seria útil em seus planos de conquista. Ele atraiu Jason para o submundo e ofereceu-lhe a possibilidade de uma matança infinita, em troca de sua lealdade. A resposta simples de Jason foi destruir Liu Kang. O alien destroçou a carne de Shinnok, reduzindo-a a uma massa sangrenta. A criatura então retornou à sua colônia na Exoterra. Ele continuou vagando, em busca de hospedeiros adequados para montar uma nova colônia. O alien encontrou algumas espécies interessantes e as levou para o seu covil. Ao dar origem a uma nova rainha, a nova colônia dos aliens multiplicou-se rapidamente e se expandiu pelo reino sem resistência. O imperador Kotal-Kan tentou salvar a Exoterra com um ataque final desesperado ao principal ninho dos aliens. O ataque foi um fracasso. A Exoterra era dos aliens. Exoterra lhe diz respiratória doお願いします. Exato a humanidade, utilizada três primeiros amenazes. Exoterra brammei Exoterra brammei Obrigado.